Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar dos significados e características dos nomes de Ana, Diana, Daiane, e mais. O nome de Ana é originário do latim, dios, e significaria, divina. Gênero do nome, feminino, com derivações femininas. A partir da versão latina, dios, o nome Diana começou a ser usado na Inglaterra e acabou se disseminando também no Brasil, inicialmente, com a versão do nome de Ana, com fonética de i. É um nome que possui uma versão diferente para as diversas línguas ao redor do mundo, como por exemplo, Daiane e Daiane, portuguesas, dentre outras. Atributos do nome O nome de Ana tem como atributos, carino, sabedoria, trabalho, fé, energia, consideração, valentia, administração, controle, força, e estima. Diana atualmente costuma ser usado em nomes compostos, como por exemplo, Maria Diana, Diana Luisa, Diana Renata, etc. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!